E a cada 10 universitários, 7 estão em cursos privados. O ensino superior pago cresce ainda que em meio à crise atual do país, mas isso não quer dizer que a situação dos empregados de faculdades e universidades esteja melhor. O salário e as condições de trabalho de professores, por exemplo, não acompanham o ritmo de crescimento. Mesmo em meio à crise econômica, as salas de aula das universidades e faculdades particulares do país continuam assim, cheias de alunos. Segundo os últimos dados divulgados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, mais de 8 milhões de estudantes estão matriculados em instituições privadas de ensino. Segundo o relatório de análise econômico de empresas do setor de educação, quatro grandes companhias que possuem capital aberto e são listadas no Bovespa tiveram em média 328% de variação de receita bruta no período entre 2011 e 2015. Um desempenho muito bom para a situação econômica atual do país. Como o vestibular do ensino público é mais concorrido, a demanda nas particulares aumenta. Mas outros fatores também influenciam o crescimento deste setor da educação. Dois fatores influenciam o crescimento. Primeiro, a demanda reprimida. A universalização do ensino médio fez com que o número maior de pessoas estivessem aptas a cursar a universidade. Segundo as facilidades em termos de financiamento oferecidas pelos programas do governo federal em termos de subsídios. Então, você tem as pessoas dispostas a fazer os cursos, o número de universidades federais e de vagas federais, embora tenha aumentado no governo Lula, ainda é muito pequeno. Enquanto o número de alunos aumenta, a receita das universidades particulares também cresce. E uma proporção cada vez menor dos recursos é direcionada para a principal matéria-prima da educação, os professores. A mesma pesquisa citada anteriormente também analisou a remuneração dos professores em relação às receitas líquidas apresentadas pelas quatro companhias de ensino. A média de remuneração apresentou queda nos últimos cinco anos, mesmo com o grande crescimento das empresas privadas de educação. Essa professora, que não quis se identificar, explica que além da baixa remuneração, salas superlotadas, falta de equipamentos e o baixo investimento no professor prejudicam a qualidade de ensino. Ao invés de ter uma disciplina básica para dar uma melhor formação para o aluno, para ele entender uma disciplina aplicada e nessa disciplina aplicada ter um rendimento melhor, eles estão juntando disciplinas para economizar gastos e aumentar o lucro. Com isso, o professor perde qualidade de ensino porque o aluno chega muito fraco, ele acaba tendo que dar toda a disciplina básica e deixa de dar uma disciplina que seria aplicada, uma disciplina mais específica para aquele curso. Hoje, eu me sinto decepcionada. Acho que decepcionada é a palavra para hoje. Nós tínhamos uma expectativa muito grande de melhoria das condições de trabalho, mas hoje a gente consegue ver que isso é um sonho. As salas de aula apresentam um quadro preocupante. O número de alunos cresce, mas isso não significa que exista um aumento na qualidade de ensino. Professores desvalorizados, alunos desinteressados, um cenário com consequências a curto e longo prazo. Porém, essas empresas que se instalaram no Brasil, mercantilistas da educação, poucos se preocupam com a qualidade de ensino oferecida. Portanto, pouco investem na qualificação do professor. E também procuram diminuir substancialmente o custo fixo. E o custo fixo é a mão de obra. A mão de obra é o salário do professor. Para o reitor de uma grande universidade do interior de São Paulo, investir nos professores é o principal instrumento para manter o ensino adequado e garantir uma boa formação para os alunos. Fizemos um trabalho de capacitação dos professores. Hoje, nós temos 40% dos nossos professores são doutores, 39% são mestres, ou seja, temos 79% de mestres e doutores no nosso corpo docente. Bom, o professor é a mola mestra do ensino, não existe um bom ensino se não existe um bom professor. Isso está atrelado uma coisa na outra. A gente, quando fala sobre educação superior aqui no Brasil, sempre aborda esses dois aspectos. O crescimento que foi acompanhar, foi visto nos últimos anos, crescimento de cursos, crescimento de alunos, crescimento de instituições, mas a gente também sempre discute a qualidade, que parece que não acompanhou o crescimento. Então, o que a gente pode pensar em relação aos dados que foram mostrados aí? Nós temos, por exemplo, em 2000, no ano 2000, nós tínhamos 2 milhões e 800 mil universitários no país. Hoje, nós temos mais de 8 milhões. Ou seja, houve um incremento muito grande de estudantes no ensino superior, muito em função de algumas políticas sociais que acabam fornecendo subsídios ou fazendo financiamentos de longo prazo, com juros baixos, para viabilizar um segmento social que não tinha acesso ao ensino superior a ter esse acesso. No momento que isso acontece, é bom, por um lado, porque você amplia a capacidade de absorção da demanda pelo ensino superior, mas, por outro lado, você começa a tornar esse segmento muito lucrativo. E aí você começa a ter um fenômeno que é o aparecimento de grandes grupos que vão comprando as universidades e instituições de ensino e vão formando grandes conglomerados. E aí, dentro dessas instituições, vem a chamada gestão profissionalizada. Então, você começa a ter uma série de gestores, diretores de áreas, com salários muito bons, com uma série de benefícios e, por outro lado, você vai estrangulando aquilo que é fundamental, que é o corpo docente. Então, o que nós vimos nesses últimos anos no Brasil? Uma troca intensa de professores de muito tempo de casa por professores contratados recentemente. E toda vez que uma universidade faz isso, ela está tirando lá um professor que tem uma hora-aula lá de R$ 80, R$ 90, para contratar um professor com uma hora-aula de R$ 23, R$ 25. Obviamente, isso tem um impacto muito grande na qualidade, porque esse professor que ganha R$ 23, R$ 25 a hora-aula, ele tem que pegar aula em todos os períodos do dia, ele tem que se matar para conseguir um salário razoável e, obviamente, ele não tem tempo de se qualificar, ele não tem tempo de se reciclar, ele não tem tempo de dar mais qualidade às suas aulas. Então, nós vivemos esse dilema. Por um lado, você aumenta a quantidade de pessoas que têm acesso ao ensino superior, mas, por outro lado, você sacrifica a qualidade do ensino. E só mais uma coisa, esses dados do crescimento, eles são do censo de 2013. Então, eles não pegaram ainda esse processo de crise que nós estamos vivendo, porque essa crise econômica que está batendo sobre o país, ela causa dois impactos negativos. Primeiro, que tem muita gente que pede emprego e, em função disso, interrompe os estudos. E, segundo, que o poder público, ele acaba diminuindo os programas sociais de incentivo e, obviamente, que o número de pessoas que vão ascender à universidade acaba sendo reduzido. A Soja também quer comentar, os nossos dois convidados aqui hoje são professores universitários e acompanharam, inclusive, esse fenômeno de perto. O que ocorre também é o seguinte, por que a sala de aula ficou mais cheia, conforme denunciou a professora aí no VT? O que ocorreu é que um curso que estava a mil reais a mensalidade, as escolas para promover o curso acabaram baixando a duzentos reais. Então, muita gente se candidatou. Então, dentro da mesma sala, você tem gente que paga mil, tem gente que paga duzentos. Os professores que ganhavam, suponhamos, como disse o professor Paulo aqui, oitenta reais a hora a aula, ou até bem menos do que isso, acabaram sendo demitidos e colocou-se no local uma pessoa que ganhava pelo menos quatro vezes menos do que isso. E, geralmente, as pessoas que entram são pessoas que estão saindo da faculdade ou da universidade, naquele momento, com mestrado, ainda não tem experiência, quase que nenhuma, em sala de aula. Então, você está trocando quantidade, da qualidade por quantidade. Deixando a qualidade. Eu acho que uma coisa que é muito fundamental, em cima do que a professora falou, que eu sempre discuti isso na vida, todos nós chegamos um dia na sala de aula. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei em uma sala de aula de ensino superior foi em 88. Só que você era uma pessoa nova que estava chegando num corpo docente mais experiente e, obviamente, você ia trocando essa experiência e você se qualificava nesse processo. Você era ajudada no crescimento. Hoje nem isso ocorre. Então, você tem um monte de gente que está saindo da universidade agora, que não tem experiência em sala de aula, que não tem domínio de sala de aula e num momento onde os alunos têm um comportamento muito menos disciplinado do que tinha há tempos atrás. Então, é uma combinação de fatores que faz com que a professora lá dê aquele depoimento.